Ei, monta o vão da Silva, filho, vamos aplaudir bem forte! Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa desta noite. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa desta noite. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa desta noite. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa desta noite. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa desta noite. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa. Senhoras e senhores, com vocês a valsa do príncipe e da princesa. Muito obrigado ao príncipe.